Vamos lá, então. Vamos começar aqui com o Lamelloball. Lamelloball é literalmente imparável agora. Cara, e pior que o Lamelloball, ele tá fazendo uma temporada realmente assim. E o foda do Lamelloball, mano, é uma parada que eu já falhei. Eu não sei de qual jogador que eu falhei, mas eu falhei de alguém. Cabe pro Lamelloball também. Acho que foi pro D'Angelo Russell. Tem quase certeza que foi pro D'Angelo Russell. Não gostei de comprar um jogador. Mas o Lamelloball, às vezes, ele faz umas bolas assim que nem ele entende, né? Caralho, caiu, mano. Ele faz umas paradas assim que eu já falei, né? Em times como esse do Charlotte, ele tem que fazer mesmo. Tipo assim, foda-se, é eu por eu e é isso. It's show time, baby. Ele é meio que isso, né? O foda é você fazer isso e você não lembrou um dia do teu lado. Se é que vocês me entendem pra quem foi essa crítica. Mas tudo bem, vamos lá. Vamos ver o Lamelloball. Olha o Lamellinho. Olha essa bola, cara. Ele é muito doido. E move mesmo, foda-se. Eu não gosto tanto desse narrador de Charlotte, não, mano. Ele é meio doido, mas... Beleza, às vezes pede. Ele é um espetáculo à parte. E esse Drummond de bigode, porra, é muita... Muita personalidade. Olha que bolinha. 1-0. E aí, Lucas? Dois Lucas. Que isso, cara? Que absurdo. Essa bola dele é dele. Cara, o arremesso dele é surrealmente feio, né? O cara pulou uma fatia de queijo pra arremessar. Mas tudo bem. Tá funcionando essa temporada. Ele tá agressivaço também, né? Ele tá jogando demais, mano. Vocês acham que existe o número dele de tá vindo um... Um request a trade? Do Lamelloball? 1-0. 1-0. 1-0. Olha isso, cara. Olha esse arremesso dele, cara. É muito doido isso. O cara parece o Hoffman já arremessando. Cara, Taj Gibb, se ele dorme 25. Bizarro, não? E aí, cara. Gets um chicken salad. Good kick by Moussa. Lamelloball from the corner. Oh, my goodness. Calent for number one. What? Hornets leading the ball. Up by nine. Lamelloball to man. He's got it to shoot him. He is a stone-told shooter. A shot that Kelly takes from his right hand would probably be his first. And because he was left-handed, that's why the Hornets was able to strip that ball. Oh, my goodness. Lamellob with one foot in the Skull River. Olha como é que vai. Lamellob. Cara, e eu gosto muito do estilo de jogo dele, mano. Sério mesmo. Ele prioriza o show, né? O guardião do show. Gosto disso. Ele tem... É! Vou deixar passar porque é mix dele. E esse moleque, hein? Cara, olha essa bola. Olha o Halliburton. Cara, esse passe é uma loucura. Mas o pior que eu vou te falar... Eu vou te falar... Vai parecer meio doido, mas me parece uma parada meio que já planejada aqui, esse pá. Ó. Viu? Viu? Só tem esse jogo dele? É que ele jogou pra caralho, esse jogo. Tem poucos jogos também, né, galera? Não sei se ele jogou todos. Oh. Esse jogo foi o que teve o Game Winner, não foi? Contra o Detroit. Não foi que o Miller fez o Game Winner? Eu comentei o jogo dele já nessa temporada. Contra o Golden State, eu acho, né? Não, ficou com o Golden State, não. Ficou com o Golden State? Acho que foi. Olha isso. Olha isso, olha esse step back. O contra o Boston Começa uma escala 6-1, a gente falou já no início da live Contei um pouco da minha história na escala 6-1 Pô, e ele é marrento, né, cara? Tudo que essa geração precisa Eu já falei, cara, ele num time Num time Mediático legal, mano Que a NBA vai ganhar de viva é uma loucura Porque ele é divertido, querendo ou não Você gostando ou não, ele é divertido Até só Pô, mas o pior é que esse time do Hollis já era pra tá bom, mano Tantas vezes que foi pro draft, mano Pô, já era pra tá com uma base legal, tá ligado? Que demora do caralho, né, mano? Que trabalho esquisito, mano Eu tô maluco Sem sorte no draft Diria que é competência Tá de Gibson Olha esse narrador, cara Maluco da vida, filho Cara, foi bloco do Miller, tá? Ele já mora dentro do mesmo time, não No mesmo time, não No mesmo time, não Dois morrendo, seria pior fit que o Trey Dejonte? Seria pior Pô, mas o fit do Trey Dejonte não Tinha nada pra dar certo Tinha, tipo Não tinha, né, mano? O cara que puxou este gatilho aí pra fazer essa troca Ele não pensou 10 minutos nisso Ele só viu oportunidade É só acertar pra ele um pivô macho É, eu acho que tá faltando um pivô pra esse Charlotte É... E uns arremessadores confiáveis, né? Tá de Gibson o quê? Ele também pegou Aí tu me deixou sem palavras Aí tu me deixou sem palavras Tô, tchau 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 Tchau